Ah, eu já sei ler, mas tá difícil entender o que tá escrito aqui. Isso não é um papel comum, isso é um documento. Ah, fiquei na mesma, não sei o que é documento. Isso aí tá falando que eu sou filho de verdade da Fátima e do Cris, pra valer. Tchau, tchau.